Iremos agora iniciar uma prática de meditação com a utilização de um mantra muito popular difundido pelo professor Hermógenes, escritor, professor e divulgador brasileiro do Rato Yoga. Este mantra contém quatro palavras poderosas. Vamos primeiramente entender o significado dessas quatro afirmações para então fazermos uma prática meditativa da repetição deste mantra 108 vezes. As quatro palavras são Entrego, Confio, Aceito, Agradeço Entrego significa entregar seus problemas, adversidades, dúvidas e medos para uma figura maior ou sagrada. Entendendo que você tem realizado o seu melhor, tem feito o que está a seu alcance, Acreditando que daqui para frente o universo também ajudará nesta resolução. Confio Ao entregar a situação a adversidades ou problemas, é preciso confiar que o seu melhor foi feito e que a solução virá da forma certa e no momento certo. A confiança na resposta ou solução também acalma a mente, nos fazendo enxergar novos horizontes e novas possibilidades. Aceito Aceito A aceitação te ajuda a encarar a situação com mais serenidade, aceitando ajuda quando necessário e aceitando as respostas que a vida pode trazer, sem apegos a um ideal ou uma expectativa, apenas aceitando a realidade como ela é. Agradeço Por fim, vem o agradecimento Esse agradecer é não apenas pela solução quando ela chegar, mas também pela oportunidade de aprendizado que surgiu ao longo do processo. Agradecemos Agradecemos antes mesmo de receber algo, agradecendo com confiança que tudo acontece por um propósito como tem que ser, independente do resultado. A afirmação destas quatro palavras nos ajuda a ter maior clareza e entendimento, cultivar um estado maior de sabedoria e harmonia com a realidade em que vivemos. Nesta meditação, iremos fazer a repetição destas quatro palavras 108 vezes, cumprindo todo um ciclo da Japamala, cordão sagrado do Yoga. Se você tiver uma Japamala, você pode manuseá-la durante a repetição desta meditação. Mas caso você não tenha uma Japamala, você pode apenas se sentar de forma confortável, fechar os seus olhos e fazer as 108 repetições mentalmente ou verbalmente. Em toar mantras, repetir palavras de poder, tem um poderoso efeito em nosso estado mental, emocional, energético e espiritual. Permita-se dedicar-se a essa meditação com o coração aberto, a mente presente, sentindo a vibração de cada uma dessas palavras e o poder da prática da meditação com mantras. Quando estiver pronto ou pronta, iremos iniciar a repetição do mantra. Entrego, confio, aceito, agradeço 108 vezes. Entrego, confio, aceito, agradeço. 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 Entrego, confio, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, confio, confio. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, confio, confio. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, confio, confio. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, 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 confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, confio. Entrego, confio, aceito, agradeço. 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 Entrego, confio, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Inspire, confio, confio, aceito, agradeço. Inspire profundo, solte o ar devagar. Una as palmas. Una as palmas das mãos no centro do seu peito. E traga a sua intenção, a intenção do seu coração. Aquilo que você entrega e que o seu coração está aberto a confiar, a aceitar e agradecer. Obrigada por compartilhar a sua energia comigo. Namastê.